Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você é o show do nosso canal. Galera, é o seguinte, mano, é notícias aí de última hora da franquia Assassin's Creed, né? O que que tá rolando, mano? Já conta depois que você deixar o like, compartilhar, fazer aquele ritual padrão que realmente não é besteira, tá? Ajuda muito o que eu faço aqui e se não for inscrito do canal, se inscreva, compartilhe, aquela coisa toda, tá? Os links pra Discord e Telegram, caso você não esteja recebendo notificações, estão na descrição, onde pessoalmente eu vou lá, aviso sobre tudo que tá rolando aqui e você não perde nada dos conteúdos do canal. É uma boa dica, vai lá fazer parte agora mesmo. Bom, galera, o que que tá rolando, né? O que que tá rolando? Primeira das novidades do dia, olha só, essa tela que vocês estão vendo foi compartilhada no Twitter, tá? Aliás, me sigam no Twitter caso você já tenha uma conta lá. Se não tiver, faz uma só pra seguir o Lil, pô, é da hora pra caramba. Aliás, estamos no TikTok também, link tá aqui embaixo. Cara, tá uma delícia. É Lil, pra tu conta é lado. É notícia de games pra tu conta é lado. Galera, ó, Animus Next, a Ubisoft do nada publicou essa imagem num site chinês, chinês, japonês, chinês, eu acho que é. Já vou mostrar pra vocês. E, obviamente, né, que todo mundo viu, já saiu compartilhando no Twitter, comentando, né, tal. Aqui a gente consegue ver Abstergo, Animus Next, passado... Opa, peraí, agora vocês estão vendo o meu... Isso, agora vocês estão vendo aqui, ó. Passado, futuro... O nome do projeto, aparentemente, é Animus Next, um projeto da Abstergo. E aqui embaixo tá aparecendo algumas palavras em japonês, chinês, tal, que o pessoal tava dando uma olhada aqui, ó. Inclusive, já traduziram. Que, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu traduzir aqui, ver se aparece... Bom, tá aqui, ó. Olhando para a história, melhorando o presente e definindo o futuro. Ou seja, digamos que é um produto novo da Abstergo, né? Animus Next, olhando para a história, melhorando o presente e definindo o futuro. Até então, mano, ninguém sabe o que é isso. Na verdade, aqui tá o site, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês a imagem original. E aqui a galera tá teorizando um monte de coisa. Deixa eu ver se eu já consigo traduzir aqui, ó. Deixa eu ver... Alguns comentando se é sobre o Infinity, eu acho que não. Por ser algo assim, né, compartilhado lá no weibo.com, que é o site, né? Algo asiático e tal, eu acho que pode ser, tá? Pode ser algo sobre aí aquela questão do Assassin's Creed Mobile, da Tencent. Lembra que ano passado, ou retrasado, acho que ano passado, a gente fez um vídeo falando sobre essa novidade que eles tinham anunciado, falado que estavam trabalhando com a Tencent em um Assassin's pra celular e que seria totalmente revolucionário, pipipi, papapó. Não sei se é isso, mas pode ser algo do tipo, ou mesmo um novo projeto, né? Por nome Animus Next. Faz sentido a galera, né? Pô, será que é Infinity? Até faz, porque Infinity também não é algo, um nome já oficial, né? Até onde nós sabemos, Assassin's Creed Infinity é o nome do projeto, né? Mas pode não ser este o nome. E se o nome for Assassin's Creed Animus Next? Porque, concorda, vocês concordam comigo que o projeto que a gente entende ser o Infinity é uma plataforma, da Abstergo pode ser, né? Onde a gente tenha igual aquela tela, né? Do Unity, onde a gente escolhe e tal. A gente já fez vídeo sobre isso e tal. E se o nome for Animus Next mesmo, alguma coisa relacionada a isso, né? Faz sentido pra mim. Por ser um produto da Abstergo, onde a gente... Onde o usuário vai poder conhecer diversas histórias e tal. Ok. Eu só acho estranho eles terem anunciado isso num site, né? Japonês, chinês, não sei. Então, não sei. Aqui vocês podem ver, ó, aquele... Aqui a minha câmera tá atrapalhando. Mas, pera aí. Aqui em cima, eles publicaram com o código Morse, tá ligado? Publicaram com o código Morse e já traduziram, ó. Após a conversão do código Morse, significa coming soon, né? Ou seja, em breve, né? Publicaram aqui, em breve, uma imagem por nome Animus Next, que aparentemente é algum projeto da Abstergo e tal. E faz sentido, sim, ser algo relacionado ao Infinity. Só acho estranho não terem publicado na página oficial. Por isso que puxa mais pelo lado de algo que possa estar sendo feito lá. E a gente sabe que projetos de Assassins que estão sendo produzidos lá, né? Na Ásia, é o projeto da Tencent. Se for algo mais aí, fico até mais surpreso. Provavelmente, nós vamos saber, de fato, o que é isso 10 de setembro, cara. Com certeza... Olha, eu acho que 10 de setembro a gente vai receber uma bordoada de informação da franquia e eu tô super hypado pra isso. A próxima notícia que eu tenho aqui pra vocês, mano... Eu não sei se eu fico alegre, se eu fico triste, mas um livro, tá? Anunciado para Assassin's Creed. A franquia mal lançou, né? A Conspiração Magos, que eu... Inclusive, eu comprei a versão de e-book. Tô traduzindo pra vocês, tá? Não sei se eu vou poder disponibilizar ou não, mas pelo menos uma resenha, um resumo bem feito eu vou fazer no canal, tá? Caso a gente não saiba se o livro vem pra cá ou não. Então, é legal ter essa informação pra vocês inscritos, né? Vocês conheçam de alguma forma, caso eu não possa realmente publicar, compartilhar esse conteúdo traduzido. Provavelmente eu não posso. E anunciaram aqui, olha aí, ó... The Golden City, a Cidade Dourada. Vamos ver aqui. Vários varejistas, incluindo a Amazon e Indiebound, listaram um próximo romance intitulado Assassin's Creed The Golden City, escrito por Jaleigh Johnson. Vamos abrir aqui do lado também e a gente já vê. E vai ser lançado no dia 7 de fevereiro de 2023. É, lá vamos nós de novo. É aquela coisa. Provavelmente não vai chegar pra cá, mas eu vou comprar a versão em inglês e traduzir pra que vocês tenham, nem que seja, uma resenha no canal, tá? A vida de um jovem imperador está em jogo e apenas a irmandade dos assassinos pode salvá-lo. De novo, aparentemente, mais uma história asiática. Cara, é muita coisa, cara. Mano, se a gente começar a pegar desde lá de trás, é muita coisa, é muito material extra-mídia pra Japão, China, Coreia, aqueles lados todos, mano. E até agora nenhum jogo. Eu não sei, cara. Se eles estão preparando o terreno, eles estão preparando bem. Porque tem muita coisa, mídias novas de assassins, né? Chinesas, japonesas, asiáticas, enfim, né? Tá aí. Um novo livro vai chegar. Bom, isso aqui pode não ser nada. Ou pode ser tudo. Não sei, mano. Do nada, do nada, esse cara aqui, ó. Roger Craig Smith. Que pra quem não tá ligado, né? É a voz do Ezio Auditore de blá, 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 né? O cara postou, acabou de postar uma imagem nos estúdios da Ubisoft. Aí é aquela coisa, né? Estaria a empresa trabalhando com esse cara de novo em algum... Em alguma coisa, cara, que traga o Ezio de volta? Lembrem-se que eu já falei pra vocês que o Projeto Infinity pode trazer de volta muitas histórias que a gente não conhece de personagens que a gente ama. Então não seria uma loucura minha tá falando que do nada os caras tão gravando aí uma história paralela, né? Do Ezio que a gente não conhece pra tá revivendo no Infinity. Ou sei lá o quê, né? Pode ser que ele tenha postado isso aqui simplesmente porque nós estamos entrando na semana dos três jogos do Ezio lá nos desafios de 15 anos, né? Mas não faz sentido. O cara iria lá na frente da Montreal da Ubisoft, né? Ia tirar uma foto, mano. Ah, mano. Ou é um troll muito grande? Olha a galera aqui, mano. Olha a galera aqui, tudo doida, ó. Caramba, mano, ó. Será? Comenta aí o que você acha. Bom, e pra finalizar, né? Como acabei de falar nós estamos na semana onde entramos na saga Ezio lá nos desafios de 15 anos. E o primeiro game que nós vamos tratar ou melhor, que a Ubisoft tá tratando é Assassin's Creed Revelation. Provavelmente, né? Eu não entrei ainda no site já vou entrar agora pra ver mas provavelmente as novas perguntas já estão lá e nós vamos, claro tá fazendo aqui em live e tal se não rolar hoje, tá? Mais tardar amanhã, terça-feira a gente vai tá fazendo a live onde vamos responder juntos todas as perguntas, né? De Assassin's Creed Revelations Deixa eu entrar aqui, ó só pra ver se já tá no ar acredito que já esteja mas vamos dar uma confirmada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá já tá, ó já tá na ativa aí as perguntas se você quiser fazer sozinho tá tranquilo mas fica o convite espera a gente fazer pra que a gente faça juntos, né? e aí você já acaba descobrindo o que erramos o que acertamos pra você não errar no que a gente possa acabar vacilando beleza? Nossa Então essas são as novidades de Assassin's Creed de hoje e conforme as coisas forem desenrolando é óbvio que a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá? Um beijão, um sucesso até a próxima tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém.